Música Te pediu pra moça virar de ponta cabeça com vocês Não pode virar é? Ai! Nossa que estranho! Ai! 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 Que lindo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Começou! Meu Deus que rápido! Não é uma chineada de... Eita! Descendo! Uuuuh! Ai meu Deus! Socorro! Tem um pente em mim! Ai! Tá muito rápido! Eita! 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 Ele pra café! Olha aqui Felipe! Eita! 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 O que é isso? Olha aqui, Fê E aí, tá legal a brincadeira hoje? E aí, tá legal a brincadeira hoje? Não Aqui não, o que, ô, caiaço? Sim, não, sim, não Isso aqui é radical, Fê Olha aqui, Felipe Arquimente O que é isso? E aí? Gostou? Ficamos tontos. Ficamos tontos, né? Eu também chuto só por causa do que começou a se vestir. Eu tô pensando que ia entrar na curadinha, eu fui falar. Eu tô pensando nisso. Ai! Ai, ai! Tá tirando o oco. É um dinossauro! É um dinossauro? Ah não, é uma pancha. É um dinossauro. Vou enxergar o oco. I'm like my chin. Eu tô falando de baixo. Ai, derruba. Você tá tirando o oco. Você tá tirando o oco. Ele fez feio. Nós estamos mortos. Eu tô com mais um com medo do dinossauro do que com um de terror. O dinossauro nem era pra... Ô, neném! Ah, gente! Você tá me perdi? Você tá me perdi? Não sei. Oi, pai. Só que eu quero ir por mão. Ai, 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 para aqui. Para de laranja. Vai te meter! Vai te meter! Não vai te meter! Já vai te meter. Ah, vai acabar, tá? Ah, vai te ner. Eu não queria ir de volta. Ei, gostaram? Eu quero ir de novo Muito rápido, né? Mas é legal E agora Nós estamos No Splash Eu não sei o nome desse brinquedo Então como eu não sei o nome Vai ser Splash Olha a cara do Felipe de medo Olha a cara do Felipe de medo Vamos descer Agora é a hora E... 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 E o papai Dá um joinha Vai, dá um mortal Vai, Fê, faz de novo Faz assim Faz o mortal pra lá 3, 2, 1 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe! Você acha que são vocês que caga, velho? E ele veio cagar em homenagem a vocês E ele veio cagar em homenagem a vocês